Oi pessoal, tudo bem? Cheguei um pouco suadinha porque acabei de chegar na rua porque é dia de falar de lançamento. Acabou de chegar nesse ciclo agora do Boticário o lançamento do Florata Red em Body Splash. Não é o Body Spray que já existe há um tempinho no catálogo, né? É o Body Splash, gente, naquela tradicional garrafinha do Boticário. Eu vou deixar a fotinho, que é a minha fotinho para eu que tirei essa fotinho lá da loja para vocês para poder falar sobre ele. Estou com ele, é por isso que eu vim gravar ainda suadinha para poder sentir o cheirinho dele aqui nos meus bracinhos. Por quê, gente? Porque eu experimentei essa delicinha, mas eu não trouxe para casa porque eu não estou pretendendo investir em mais Body Splash agora. Eu estou com muito Body Splash. E outra coisa, eu já tenho o Florata Red mesmo perfume, eu tenho o Body Spray. Então, enfim, não é uma coisa que eu pretendo ter aqui na minha coleção, né? Para mim, eu já estou de Body Splash de Florata Red e Florata Red na cota. Mas, enfim, claro que eu queria conhecer para poder trazer as minhas percepções para vocês e é o que eu vou fazer nesse vídeo. Mas tem um plus, porque quando eu vou no shopping, gente, eu saio cheirando o shopping todo. Conheci um perfume muito gostoso na Riachuelo que só custa 30 reais. Se você quiser conhecer, vem comigo nesse vídeo. Gente, já abri aqui o site do Boticário, na verdade, o aplicativo, né? No meu telefone, tá? E eu abri aqui logo no Body Splash para a gente ver o que a marca está falando sobre ele. Tá sim, Body Splash Desodorante Colônia Florata Red, 200ml. Para os amantes do Florata Red, que é uma sensação gostosa de frescor todos os dias. São 200ml por R$69,90 nesse ciclo, tá, gente? Deixa eu ver o que está dizendo aqui mais, ó. É dedicado a você, amante de Florata Red, e que não abre mão de um cuidado especial com você mesma, mulher de atitude que não passa vontade no romance. Ideal para ser usado no pós-banho. É uma opção de fragrância feminina mais leve e versátil. Então, o próprio Boticário já está falando sobre essa questão da versatilidade, do frescor, que o Body Splash está trazendo, né, gente? Porque é uma das características do Body Splash. Tá meio trava-língua, né? É a gente ter essa vibe do frescor, da sensação pós-banho com o cheirinho dos nossos perfumes favoritos, né? Enfim, com ele você terá aquela sensação gostosa de frescor e pele perfumada em todos os momentos e ocasiões. Já vou dizer para vocês se é água chuchu ou não. Com a mesma fragrância do Desodorante Colônia, da família olfativa florental frutal, inspirada na flor da maçã de Vermont, resultada em uma fragrância marcante, jovem e envolvente. Grande sucesso da linha, sua perfumação exala o puro floral com a doçura do fruto, proporcionando fragrância feminina jovem, marcante e envolvente. Bom, produto vegano, possui o selo cruelty-free, pirâmide olfativa. É frutas vermelhas, laranja e maçã, flor de laranjeira tuberosa, violeta, flor de lótus, flor de beijo. No fundo, chocolate amargo, musk, sândalo, cedro e âmbar. Bom, vamos lá. Ele está parecido com o Florata Red ou ele está parecido com o Body Spray? Eu achei que ele está mais parecido com o Body Spray do que com o próprio perfume, gente, do que com a própria Colônia, tá? E qual é a diferença? Eu resenhei há uns dias atrás aqui pra vocês o Body Spray, né, do Florata. E o que eu comentei lá com vocês? Que eu achei que era um pouquinho mais frutado, lembram-se disso? Ele tem realmente mais frescor do que a Colônia, que é bem mais doce, bem mais intensa e cremosa, trazendo aquela sensação de perfume noturno, perfume invernal, né? E o Body Spray já vinha com essa pegada mais alcoólica, mais refrescante e mais frutada. E a mesma coisa eu senti quando eu borrifei o Body Spray lá na loja. Ele está um pouco mais amadeirado do que o Body Spray. Então, ele está mais, né, com essa intensidade, assim, um pouco maior do que a do Body Spray. Porém, ainda assim, é uma versão bem mais leve. Não vou dizer pra vocês que é a aguinha de chuchu, como foi o Florata Rosé e o Florata In Blue, que somem muito, muito rápido. Ele está mais marcante, sim, tá? Eu consigo sentir a doçura, consigo sentir bastante o lado do floral amadeirado. Ele está também com uma sensação suculenta, que dá, ai, um cheiro chique, um cheiro gostoso de perfume caro, como diz minha aluninha. Como diz minha aluninha, cheiro de perfume do bom. Então, ele está com essa sensação um pouco mais refinada, sabe? Mas ele também, ele está com essa coisa, assim, de refrescância, de frutado, né, mais leve, mais fresco. Tudo que o Boticário falou aqui, eu comprovei com a fragrância, tá? Então, sinto, assim, que ele é uma versão pra quem quer usar o Florata Red no calor e quer um pouco mais de desempenho do que o Body Spray. Tá? Mas ele não está 100% idêntico. Então, assim, se você ama muito perfume e não tem, né, estava pensando em comprar o Body Splash pra substituir, eu não acho que vai substituir. Ele é uma versão, tá? Ele não tem a cremosidade, a mesma doçura. Ele é uma versão diurna, uma versão pós-banho, uma versão mais leve. E, assim, gente, a moça lá na loja foi bem antipática. Eu fui lá no Norte Shopping. Tem dois Boticários no Norte Shopping. Descobri isso hoje. Por quê? Porque eu fui na de baixo e não tinha. Que engraçado, né? Aí eu subi aleatoriamente, nem sabia que tinha duas. Subi pra sacar dinheiro no caixa eletrônico e eu passei por outra Boticária. Então, se você é do Rio de Janeiro e conhece o Norte Shopping, lá tem dois Boticários. Porque eu não sei. Mas, enfim, na de cima tinha, tá? E aí, lá na lojinha de cima, ela buscou no estoque pra mim. E aí foi bem, assim, antipática. Eu não queria que eu experimentasse. Falei, ah, é o mesmo cheiro da colônia. Pode experimentar a colônia. Falei, não, mas eu não quero levar a colônia, amiga. Eu quero levar o splash. Então, é mentira que eu não ia levar, né, gente? Eu só queria sentir o cheiro. Falei assim, então, eu quero saber se tem uma boa fixação e tal. Ah, é fixação de body splash, tá? Mas qual é a fixação? Cada um tem uma fixação. Então, bem chata. Mas eu insisti, gente. Porque, ah, eu, hein, quero provar. E se eu quisesse, de fato, levar? Aí eu não poderia experimentar, né? Que chata. Então, o que que eu fiz? Falei pra lá, tá bom, então também não vou levar. Aí a outra vendedora falou assim, não, faz desse daí mostruário, né? Pode experimentar, a gente deixa isso no mostruário. E ela ficou lá remexendo a cara. E eu me borrifei toda, gente. Borrifei mesmo, aproveitei. Tá? Não tô brincando. Borrifei toda, não. Mas eu borrifei nos meus braços, tá? Tanto nesse quanto nesse. E falei pra outra menina, obrigada. E se fixar, eu volto pra comprar. Mentira, que eu não vou comprar, não. Mas eu falei. Ela deve estar me assistindo, imagina, agora. Ai, ganhei a menina. Mas enfim, gente. Ele não é tão volátil quanto o body spray. Ele fixa mais, né? Então, eu tô com ele aqui ainda. Olha, eu tava lá no shopping, era 1h36. Já são 5h50. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. São 5h55, tá? Então, vamos dizer assim, que era 1h30 pra 5h30. 1, 2, 3, 4, 5. 4 horas. Ele ainda tá bastante presente. Tá? Ih, tá bastante presente. Bastante mesmo. Tá forte. Ó, aqui assim, ó. Eu já tô sentindo. Então, pelo menos 4 horas, a gente já viu que tá durando, tá? Ele não tá aguinha de chuchu, não. Ele tá com uma potência maior do que o body spray. Se fosse o body spray, já teria sumido. Tá, gente? O body spray não tá durando essas 4 horas com essa intensidade aqui, não. Ele pode até ficar ali as 4, 5 horas, mas já bem rente. Você já tendo que procurar muito pelo cheirinho. E o splash ainda tá aqui, bastante potente. Então, eu acredito que ele vai aguentar até umas 6 horas. Só não esperei ele ir embora pra fazer, porque eu queria comentar com vocês, tendo ele aqui ainda pra sentir, né? Se eu precisasse falar, por exemplo, essa sensação suculenta. Essa sensação de fruta fresca, né? Que eu tô sentindo aqui no meu braço, tá? Moral da história, gente. Ele é muito cheiroso, muito gostoso. Se você é muito apaixonada pelo Florata Red, pode investir que você vai gostar. Se você tava querendo um substituto mais barato pro perfume, ele só lembra. Mas ele não é idêntico. Ah, e já tá disponível lá na loja Delicada Cosmetics, tá? Que é a lojinha da nossa parceira Fabi. E a gente tem desconto. Fica aqui na descrição do vídeo. O cupom especial lá na lojinha da Shopee. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou deixar a tela aí, a foto aí, a imagem, né? A foto na imagem? A imagem na tela. E eu vou falar desse perfume aqui, ó. A marca Essence Art. Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu conheci hoje na loja Riachuelo. Tá? Então, lá no North Shopping, na loja Riachuelo, tem essa marca Essence Art. E eles têm vários perfumes. E eu tenho pra mim que eles são perfumes inspirados. Mas eu não consegui reconhecer as inspirações. Porque eles não são tão fiéis. Então, eu não vou indicá-los aqui como perfumes que fazem inspirações. Eu vou indicar o cheirinho que eu me apaixonei. Mas, gente, me apaixonei e não trouxe. Mas eu pretendo comprar. Por que que eu não trouxe? Porque eu tava testando ele, assim, como eu fiz com o Florata Red, né? Só que o Florata Red eu sei que eu não vou levar, não vou trazer. Porque eu tenho muitas coisas com o cheiro dele. Mas esse eu não achei parecido com outras coisas que eu tenho. Só não trouxe de fato, porque eu tava testando ele. Se ele ia durar, se ele ia ter uma fixação legal. Ou que valesse a pena. Porque 30 reais, gente, também não é lixo, não. Né? A gente sua pra conseguir nosso dinheirinho. Então, eu pensei. Vai que eu compro aqui no calor do momento, na empolgação. E quando eu chegar ali na porta, eu já não tô sentindo mais cheiro dele. Então, eu queria ter certeza que ele tinha um cheirinho mais resistente, né? Mais duradouro. Enfim, gente. De todos os que tinha lá, eu provei. E dois ficaram na minha mente. Foi um que eu marquei aqui. Que é o... Não foi o que eu marquei. Ah, foi sim. É o Princess. Mas não é esse que eu vou falar. Mas esse é muito cheiroso. E eu desconfio que ele é inspirado no Olímpia. Porque ele tem um traço do Olímpia. Mas não é idêntico. Não é fiel. Mas é bem gostoso. E o que eu amei é o Rosé Garden. Gente, eu acho que ele era pra ser inspirado no Chantiu Vip Rosé. Não só pelo nome. Mas porque... Ele tem uma sensação efervescente que me remete à nota de champanhe com rosas. Sabe? Então, isso me lembrou um pouco do Chantiu Vip Rosé. Mas muito mais adocicado. Muito mais fresquinho. Frutadinho. Ó. Ele... Ele, assim... Como a mão eu já lavei e passei muito álcool. É difícil eu dizer quanto tempo ele vai durar. Mas ele não é fraquinho. Porque a mesma coisa, basicamente, ali da... Né? A diferença pequena de tempo de quando eu tava lá no shopping por volta de uma, duas horas da tarde. E ele ainda tá na minha mão. Tá? Então, ele não é tão fraquinho. Ele não é tão bobinho assim. Mas ele é uma colôniazinha, né, gente? Botando aquele hinho que muita gente ama quando eu falo. Mondinho, né? A ironia. Eu recebo um monte de reclamação, gente. Que eu falo tudo no diminutivo. Mas é uma maneira de falar, gente. Leva mal, não. É meu jeitinho. Enfim. Ele tem um aspecto, assim, de perfume fraquinho, né? De colônia. Mas me surpreendeu a fragrância ser muito gostosa. Embora ele tenha aquele jeitinho de perfume mais barato, né? Porque tem, não tem jeito. Um perfume de 30 reais, ele acaba tendo aquela matéria-prima um pouco menos sofisticada, menos trabalhada. Então, ele tem o cheirinho, assim, de perfume mais barato, sim. Mas não é um cheiro ruim, sabe? Não é aquele cheiro de perfume vagabundo. De perfume de qualidade ruim, mal feito. Não, gente. Ele só tem um cheirinho que fica um pouquinho ardido. Esse fundinho ardido é coisa, né? Característica, assim, de perfume de matéria-prima mais baratinha. Mas o cheiro é muito gostoso. É princesinha. É refrescante. É limpo. É um floral gostoso. Então, eu fiquei encantada. Achei muito gostoso. Como ele tá durando, assim, né? Nessa faixa. Ele tá levinho, mas tá aqui. Então, ele deve resistir em umas 4, 5 horinhas. Eu não achei ruim, não. Por 30 reais. Tá? E o cheiro é muito gostoso. É diferente de tudo. Embora eu sinta que eles tentaram imitar o tio Tio Viper Rosé. Assim como eu vi um outro lá que chamava Sexy. Assim como eu vi um outro lá que chamava Sexy. Que me lembrou um pouco do Good Girl. Então, eu sinto que eles estão tentando fazer inspirações. Mas não estão seguindo a risca. Aquela pirâmide pra ficar fiel. Sabe? É mais, assim, uma pegada. Quem gosta de um pode gostar do outro. Então, gente. Quem puder ir lá na refeira experimentar, depois vem aqui e me conta. Se você já conheceu, conta também. Se vocês acham que valeu a pena, tá? Se vocês compraram e tal. Ou se vocês experimentaram. Porque aí eu fiquei encantada. Eu achei muito cheiroso, muito gostoso. Deu vontade de trazer, sabe? Assim, se não fosse pago. Se fosse de graça. Assim, ah, só dentro do carrinho. Quero um de cada. Gente, enfim. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa eu te contar o batom lindão que eu estou. É da Boticário. Do Boticário. Outra coisa que o pessoal fala muito. Se você não pode falar da Boticário. Tem que falar do Boticário. Ai, gente. É uma mania, assim. Uns detalhes tão pequenos. A vida tão pequena. Precisa ficar se prendendo nessas coisas, mulher. Olha, esse daqui é o Orange Fever. Dessa linha Make B Nova. Tá? Que tem o Refill. E esse lindo aqui, ó. É um tom realmente de um vermelho alaranjado, né? Ele é bem mate. Mas é um mate super confortável. E muito cheiroso. E também tá lá na nossa lojinha parceira. Tá? Tanto pra você comprar assim, quanto o Refill. Não, mas... Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E das informações de hoje. Um beijo. Bem grande, especial e transféria. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.